Música Vem, óculos do teu olhar O brilho que me lhe diz E o meu sonhão Vem, nós nos tens lá no céu Bater meu coração E o teu céu Vem, óculos do teu olhar Agora eu consegui Com esse amor real Vem, óculos do teu olhar O brilho que me lhe diz E o meu sonhão Vem, nós nos tens lá no céu Fazendo o coração Cheio de troféus Sim, agora venci As mãos para viver O brilho que eu sorri Vai lá, Lulu Arranca, Lulu Vem, óculos do teu olhar E o meu sonhão Vem, nós nos tens lá no céu Vai lá, Lulu E o meu sonhão Vem, nós nos tens lá no céu Fazendo o coração O que é o que é o que é o que é?